O carrinho da capivara é a parte do longo da capivara, junto com uma costelinha dela. Nós vamos apresentar três, sobre cada população. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selar essa cara. Perfeito. Para quem não sabe o que é selar, por favor, uma pequena explicação. Um método de selar, um método básico, um selado. Você aquece muito rapidamente alguma panela, alguma fritideira. Perfeito. Uma quantidade relativamente pequena de gordura. E depois nós vamos dar uma fritada nesse nosso carrinho, até dar uma leve dourada na superfície. Perfeito. E como a carne de capivara, aliás, para quem for sateado, a carne de capivara tem que ser punida até ao ponto. Mais do que isso, ela fica pura, ela fica fibrosa. Então, quem não gostar de caber ao ponto ou uma passada, então é melhor caçar francamente. Então, a gente vai chegar agora o chefe Robert Kizu. O chefe Robert Kizu é um vinho para acompanhar, mas um vinho um pouco mais intenso, nada de vinho muito levinho, muito fritado. Um vinho um pouco mais intenso, corpado, tânico mesmo, para acompanhar o coração. Muito bem. Obviamente, se a gente falar de caipirinha, também cai muito bem. Se eu falar uma cachaçinha antes, não tem raiz, também cai. Eu vou dar caipirinha. Depois disso aqui, para o nosso funcionário clarificar, isso aí quer dizer, para o nosso funcionário estar clarificando, isso aí nós vamos ter aproximadamente uma meia hora, uns 40 minutos de opção, até ele ficar... Perfeito. Vamos ter a nossa carreira de capivara com a crosta de banana da terra, e junto com isso, o nosso molho, que vai ser o consomente, ele ficará com a carreira de capivara. Primeira coisa, não é fácil de achar. É uma carne muito intensa, muito saborosa, e que não deve ser feita bem passada. Sempre deve ser ao ponto ou uma passada. Essa carne, a primeira coisa, a gente já pode substituir. Se você tem um carré de, por exemplo, de porco, você tem um lombo de porco com a costela. O carré é o corte transversal da costela com o lombo. Então, se você não tiver esse carré de capivara, você pode estar fazendo esse molho, um lombo, um lombo, um lombo, um lombo, um lombo. E aí